Às vezes traçamos nossos rumos e saímos com as malas cheias de sonho. E diante dos desafios que vão surgindo durante a jornada, os sonhos vão ficando pelo caminho e as malas vão se enchendo de realidades que se mostram diferentes dos sonhos. Mas o importante é nunca perder a confiança e a disposição de lutar. É manter-se firme na batalha o tempo inteiro e não esmorecer. É transformar cada ferida num aprendizado e aprender a subir nos escombros para olhar adiante. Cada não tem que te fortalecer para buscar o sim. Cada tombo tem que te ensinar a levantar. Cada desafio tem que te levar ao autoconhecimento para que saiba lidar com as adversidades. A realidade e os desafios não podem ser mais fortes que a nossa guerra e que a confiança em nós mesmos. E nunca perder a certeza da vitória. Um bom guerreiro não recua jamais. Força, foco e fé. Só vencendo na realidade, você vai encher novamente as suas malas com todos os seus sonhos.